A vida é como um camaleão. Você se identifica com isso? Se você é um empata, certamente sabe exatamente o que estou dizendo. Quer você seja novato em digerir o conceito de ser um empata ou um pouco mais experiente nessa jornada, vou compartilhar minha perceção de como agora me vejo funcionando ao longo da vida como um camaleão. Eu sou introvertida, mas curiosamente, também posso ser bastante sociável e à vontade para conhecer novas pessoas às vezes. A parte engraçada é que ninguém iria adivinhar isso sobre mim. A verdade é que também adoro ficar sozinha e limitar meu tempo com as pessoas. Minha preferência sempre foi momentos de qualidade com os amigos, um a um, individualmente. No passado, o que acontecia quando eu ia a um evento social? Eu voltava para o meu lado extrovertido, focalizaria uma pessoa de cada vez, especialmente aquelas que me intrigavam e interessavam. No momento, eu estava me divertindo aprendendo e explorando sem perceber mais nada. Eu estava simplesmente fazendo o que fazia naturalmente, ouvir, conectar-me e explorar outra pessoa. Nunca, em meus sonhos mais selvagens, pensei que os outros me afetariam tanto. Naquela época, eu não tinha consciência de energia ou troca energética. Em vez disso, eu vi a minha mudança de humor, ansiedade ou a sensação de ser oprimido, como uma parte louca e irritante de mim, que não tinha rima ou razão. Hoje, com meu novo conhecimento e consciência, do que significa ser um empata, percebo que estou indo bem em situações sociais de, e me divirto. Mais tarde, ou no dia seguinte, vou me sentir esgotada, ou não completamente eu mesmo. Então, eu me sinto entrando em meu pequeno casulo para reenergizar. Essa maneira de funcionar é típica dos empatas, e perceber como isso funciona, foi um momento importante para mim. Percebi que todo aquele tempo eu tinha capacidade de agir, me ajustar e interagir com muitos tipos diferentes de pessoas, amando cada situação, e eliminando quaisquer diferenças entre nós. Esta é uma arte interessante para mim, e para muitos empatas. Esta era eu, sendo inconscientemente um camaleão, para facilitar a conexão da alma com os outros. Há um ponto adicional importante a ser feito. Enquanto eu estava sempre tão ocupada, interessada e intrigada em conhecer outras pessoas, perdi de vista uma pessoa muito importante. Você já adivinhou quem, não é? Eu perdi de vista de conhecer a mim mesma. Irônico para uma empata estar muito distraída e ocupada demais ajudando os outros, que não tem a consciência de si mesma. Essa, meus amigos, é a maior mania de ser um empata. Nós nos distraímos com o mundo exterior, confusos, ou simplesmente desatentos ao nosso espírito, e ao não conhecermos nossa própria energia separadamente dos outros. Nossos pequenos eus estão tão ocupados sondando e saltando de pessoa para pessoa, que isso nos alimenta de alguma forma e o resultado, é que lidamos com mau humor, ansiedade ou pior, não temos consciência do eu como separado dos outros. Meu motivo para compartilhar isso, é ajudá-lo a se tornar mais consciente de seus comportamentos. A grande mensagem desta história é que você, como um empata, tem habilidades maravilhosas e pode se distrair completamente ao seguir em frente em sua maior missão na vida, para que possa conhecer a si mesmo. Gratidão. Namastê.